Eu vou de Tempesta. Pô, mas Tempesta é uma bosta, não é? Se eu ganhar de você... Grava, grava essa corrida, desde já. Grava desde já. Rapaz. Com você falando isso. Tô gravante. Tempesta é uma bosta, se eu ganhar você vai ter que postar no canal o título da corrida. Cara, fui surrado pelo Tempesta. E se eu ganhar? Do Gui. Aí beleza, você falou que é ruim, ganhou, não fez mais publicação. Não, mas é... Pô, aí eu vou ter que pegar um carro ruim também. Não, vai dos íris. Fique equilibrado. Vou pegar um carro pior do que o Tempesta. Aí você não tem chance. Porque eu sou melhor que você. E por que você tem que ter chance comigo? Aí tu tá me rebaixando. Porque eu sou melhor, daí... Então, porque eu sou melhor, daí eu pego o carro pior, porque eu fiquei equilibrado. Por que melhor? Só porque você tem mais dinheirinho pra tu... Não, quem ganhou mais corrida? Quem tem aqui de dinheiro pra comprar os carros e tunar os carros tudo? Eu já tinha os íris, eu já tinha T20, tudo tunado. Você já tinha o Nero tunado? Com o tanto de dinheiro que eu fiz no jogo, eu teria. Cara, eu tô com 21 milhões na mão. Isso foi o dinheiro que eu fiz, eu poderia ter comprado muitos carros. Tá bom, vamos pra disputa. Então eu tiro todo mundo aí, vamos X1. Vamos X1 e sair postar no canal. X1 que eu apanhei. Não, aqui é... Na virilidade, tem que ter um monte de gente. Eu apostei em quem? Eu apostei no Nilson. Então bora, bora. Eu também apostei no Nilson. Eu apostei no Gui. Bora, bora, bora. Eu tô de tempesta e larguei em último. Você acha que eu vou ganhar? Ah, não. Isso aí não quer dizer nada. Eu tô no meio aqui. Eu vou ganhar só porque você tá precisando perder, Nilson. Tá um ganho. Tá funcionando a zebra ainda? Ah, que porra. Olha os caras sujos aqui. Sai, 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 sai. Ah, tudo mundo é sujo agora pra você. Aí ferrou, cara. Quantas voltas são... Ponto a ponto. Ai, caralho. Pô, eu jurava que era a volta isso. Boa, boa, Thiago. Ah, achei que você tinha tido no cara, Nilson. Não. Tentei. Pô, achava que era a volta. Olha o Tempesta aqui, hein. Nossa. Sou eu o próximo, hein. Eu sei que você tá de Tempesta. Relaxa. Caralho, cara. O Thiago faz muito rápido o dinheiro. Não tem como chegar perto. O Thiago tá na frente ali? Primeiro? Não. É o outro cara que tá em primeiro. Relaxa, só um. Ah, nossa. O cara errou também. Bateu todo mundo. Eita porra. Bateu o Nilson. Ai, merda. Sai, 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 sai. Olha só o carro que tá em primeiro. Sério? Ganhei do X80 e de Nero? Caralho, vai falando mais. Vai falando. Não adianta ter um Nero com uma mula no volante. É assim que eu gosto. Não adianta ter um profissional no Tempesta. Não, tu tá se rebaixando aí pra depois ter alguma desculpa, né? Relaxa, eu vou ganhar. De você, pelo menos. Olha. Caralho, cara. Os carros são muito rápidos. Eu não tenho nem chance, velho. Até que pariu. Cara, eu tô sentindo o Osiris muito pesado, cara. Ah, ó, ó, ó o Mimimi. Olha lá, olha lá. Olha lá. É estranho isso aqui, cara. Eu não vi nada, meus Osiris bichados, cara. É meio estranho. Ei, ei, não esquece o que foi aqui, cara. Bichado é só o carro novo. Não é tanta desculpa não, cara. É meio estranho, cara. É, né? O Guilherme tá na vantagem aí, velho. É, eu tô com o Tempesta. Eu tenho vantagem contra quem? Contra o Karaté, talvez. Nossa, esse tubo dá pra fazer no automático. Não precisa nem mirar. Uhum. Pô, eu tô tirando o X1 aqui com o X80, Nero, T20. Pode bater neles aí, se quiser. Pronto. Dei uma rodadinha de leve no capítulo. Eu não vou chegar no X80, mas é nunca, cara. Cara, essa corrida não era de... De voltas, não? Pô, se escolha a corrida, eu não sabe. Foi difícil, né? A gente já tinha jogado ela. Tiago, você foi passar a bala do lado, hein? Que senhor? Eu não lembro nem o que eu comi ontem, cara. Vou lembrar se a gente já fez essa corrida. Caralho, eu... Ah, pudeu, o Tiago é muito mais rápido. Caralho, eu ainda ganhei essa. Ah, merda. Que sujo. Gostou? Foi muito boa. Que sujo. A CIDADE NO BRASIL